No outro dia perguntaram-me Reganassa, qual o teu maior sonho? Eu gostava muito de gravar um vídeo Uma prank para a minha namorada Mas ela não existe Pois este sou eu Como podem ver pela minha cara Eu não estou bem Já há algum tempo tenho tentado arranjar aí uma dama para me consolar e tal Uma delas é a Clarinha Hoje também é para fazer um vídeo a responder às vossas perguntas E vocês já viram pelo título que vai acontecer, né? Tem que ser rápido Por que tem de ser rápido? Porque eu tenho alas Agora? Não, mas tenho que ir deitar-me cedo, não é? Ela Falta em cima Tu não ouviste isto? Ela diz-me assim Tá, olha, mas tem de ser rápido Porque amanhã tenho alas E do nada Saca-me De um batom Então não há Despaixa-te Despaixa-te Olha lá Eu nunca meti batom Mas supostamente não se mete só em baixo Depois fazes tipo Não, porque eu estou a ficar sem batom Acho que isso é só posseiro a organização E a concentração Então minimamente É que estou sem batom Nota-se Mas se percebes que eu tenho batom É vá Mete mais um bocadinho Olha lá Quando eu disse para meter-te mais um bocadinho Era a brincar Já está me fundo no nariz e quê? Só tenho batom aqui E vai como todo Não é quando estás a pintar as paredes de casa Depois tens de secar a camada e tens de meter mais É o que está a acontecer neste momento Não tens mais luz É que isso parece que está a chover aí atrás É apenas não sei no verão Não tinhas de mostrar Olá, eu tenho aqui a drumeira Acabais de meter de três camadas de batom Onde é que vais dormir? Mas tens de secar Bom, vou fazer-me perguntas e respostas Que os meninos fizeram à clarinha Olha lá, sou eu, sou eu Estou aqui, olha eu aqui Não sei o que é que foi isso Mas está bem Qual foi a cena mais romântica que já te fizeram? Eu comprei-te uma sequinha no Fortnite Sim, mas isso não é romântico Ai, dá rival Não lembro de nada Se calhar se me lembrasse é porque era fixe Ok Como se conheceram? Ah, isto parece uma tete Eu faço uma história Eu pedi gajas para participar num vídeo E eu respondi E daí nasceu o primeiro vídeo comigo e com ele Dizes olhar para a câmera O que achas do Alvino? Do Alvino? Alvino Não sei, não me conheço E do Alvino? Dos aqueles Os carinhos A Diana disse És uma beca areia demais para o caminhão dela Compreensível, não é? Eu acho que ela não percebeu Diz like só outra vez devagarinho És uma beca, eu Areia é demais para o caminhão dela A pergunta anterior? Não, não, esta mesmo Olha, esquece, passa à frente Tá bom Se tivesse um filho ou uma filha, como se chamaria? O rapaz, David, a rapariga, a Matilda Eu acho que chamava também o meu filho David David ou Rui, são nomes finitos Rui já parece meu avô É para não fazer nenhum, David Percebi-me a pergunta de perguntar se és virgem Principalmente o que se trata Desculpa Roman 10, pôs em Caps Lock Gostas da punhata? Por que é que estás sempre a chamá-lo de estúpido? Porque não existe outro tipo elogio Não era isto que eu queria dizer Tenho aqui umas escolhas Erganassa ou Tiagovski? Sei lá, não conheço Tiagovski Não vou achar este escolher É um jogo de escolhas Escolha de um ao outro Para morrar Não estou a morrar Não estou a morrar Não estou a morrer-me só ver Shhh Erganassa porque eu te conheço a ti Ok, John Boss ou Rapaz Malvado? John Boss Essa foi muito fudida Porque eu gosto muito de Rapaz Malvado Rapaz Malvado ou King Toon? Ela está a rir mas em mútuo A boca dela deu mútuo Eu não consigo escolher Ok Mas a escolher Depende Tem mais alguma pergunta que envolva o Rapaz Malvado Porque o Rapaz Malvado tem que ganhar alguma Já tenho mais uma Ok, então, quem que tu é? Rapaz Malvado ou uma assurda de bacalhau? Ahn Rapaz Malvado Erganassa ou Macfleridoreu? Não gosto de oreu, erganassa Rapaz Malvado ou Sercaldas? Rapaz Malvado Erganassa ou ter um ematoma no joelho esquerdo? Erganassa Erganassa ou uma aula extra? Erganassa Yeee Alvini ou ter a tarde livre? Alvini O quê? O quê? Ah, porque a tarde livre já tenho Não me digas Foi uma má pergunta, calma Alvini ou batatas fritas do Mac? As batatas batem forte Mas os nuggets batem mais Alvini Não, és para comer Batatas Novelas, cringe da TVI ou Erganassa? Eu gosto de ver novelas Oh, meu Deus Oh, porra Mas é cringe Mas as da TVI são melhores TVI 24 Erganassa Nossa Alvini, estamos na luta Passar uma tarde a jogar LOL Com o Erganassa Ou jogar... Ao peixinho Com Alvini Logo com o Erganassa Chega, vou para Alvini Coalas ou sapos? Não faz sentido Olha, o que é que eu sou? Mas... Ou sapos? Não, coalas Não, coalas É fixe Sabes? Não Sabes porquê? São filhos São filhos? É uma pesquisa da neto Sapo Um beira fixe Meio bacana Oh, pai Eu quero ir para casa Mano, olhas de sapo? Oh, meu Deus Parece aquele sapo de logo Com que youtuber nunca gravarias um vídeo Português Youtuber português Ai, eu não posso dizer o nome Senão me dá a fama Aquela merda O José disse Ai, mano Para de fazer perguntas Isso é boa estranho Eu nem te conheço Tenho? O José O José disse isto O José? Não sei O José Cabaco? Desculpem, saiu mal esta Ela é gira Disse o João Vicente Cariada 2005 Pronto, está bem então Pergunta à Clarinha Se ela quer ir dormir contigo Mano, a esta hora Já devia estar aí comigo Ela não disse que não O date perfeito Mas tem que ser com a organassa Como é que é? Porquê que o meu date perfeito Iria ser diferente Se for com a organassa? Porque para ser perfeito Tem que ser comigo Ah, mano O meu date perfeito Exigia muitas coisas Tinha que ser um dia todo Tínhamos que ir ao shopping Tínhamos que fazer pulseiras Tínhamos que fazer um piquenique Tu tinhas que estar a pintar tipo cenas Tipo um quadro para mim Ou um quadro para ti Mas assim, boeda divertido Tínhamos que ver o pôr do sol juntos Tirar altas fotos Teríamos de ficar em casa A jogar ou a ver Netflix Olha, sabes que o dia Só tem 24 horas, não é? Matty Campos disse Tens o pescoço grande Se não engasgas-te Tens a saber Quero estar a falar Quero estar a Deus Para que não ponhas isso no vídeo Ela tem grande testa, boy Oh, mano Deixa eu explicar Uma testa Tenho que ter os 4 dedos da vossa mão E a minha tem Significa que a minha testa é normal Mas os é que são retardados Não, é 3 dedos Olha, mas tu fumas merda? Não, eu não fumo Como é que lidas com o 8? Resposta no mínimo 16 linhas Bloqueio Seve a palavra Parecia um saco Não parecia? Quer dizer bloqueio? Parece que tipo de falsa Quando é que a pedes em namoro? Ops, estamos a chamar ali Tchau Não, tu não dás mute Ops, parece que já não precisavam de mim Basta, mas já tipo Clarinha Já há uns dias que tenho que dizer isto Mas amor é foco e arte sem se ver Uh, ok Eu por dentro já estou a derreter E depois desta hora Eu peço-te então Clarinha Sim Por favor, não me digas que não Não digas Eu já venho Até já Clarinha diz-me o que é que o Alvini tem que eu não tenho Olha para mim no olhos para o chão Olha-me nos olhos E chama-me Morcão Não sei para onde estás a olhar Mas olha para mim Um gajo que tem esta cara Mas um gajo tipo Nasceu assim Olha, culpa dos teus pais Depois deste vídeo Não me chamo criança Não me chamo kid Vem ter comigo Vamos juntos ter um pequeno David Uh, esta foi Já acabaste Foi fire Clarinha, desculpa Se te pedes por favor Mas as dicas estão fire Deixe-te trazer um extintor Essa foi muito podre Não sabes o que é que estás a rir Clarinha, com amor nos separa até à morte Vamos os dois amanhã às duas da tarde Uns duas no forte Ah, que fofinha Foi pior que a filha Vamos Clarinha A tua beleza vai daqui até ao sol Por ti eu juro Até instalava o LOL Uh, ok Isto aqui é quase um pedido de casamento Esta foi muito boa Gostei, gostei Mais Por favor não me deis um soco na tromba É que sabes quando for me jogar a CS Tu é que és a bomba Obrigado Foi bom Não queres ser a bomba? Isto tem mais da do LOL Ok Desculpa Clarinha Ainda queres ser teu amigo Mas só pela view por favor Aceite namorar comigo Pô, isto foi bem inspirador Ah, isto aqui viste ter dito que sim Diz lá que sim com a cabeça Ah, isto foi ao sério Ah, então isto foi ao sério É Desculpa Arganassa, eu tento Tens de aceitar Ou então depois dito Ai, depois pagas Porque não ganhas namorado E depois dito expires Quarto nunca vou agarrar, não é? Porra Estamos tremados Take 2 É, vai por cansaço Acabou conversa Acabou conversa Mas o vídeo não pode acabar assim Arganassa, olha o que é que tu vais fazer também? Arganassa diz assim Só se for contigo Acabou conversa Acabou conversa Não curti Não curti Não curti Os prontos são uma merda Perdi meia hora Para vir aqui Fazer um caralho Mas porquê? É porque a pessoa foi A sério Acho que ela queres dizer que sim Eu gostei É a última parte Que sim Ele mandou a tom Para esta porcaria O que é que fazemos aqui? Agora Portar a missão Portar a paz Portar a manhã outra vez Nem na pessoa estou com esta espinha aqui Ele tira isso na edição Só tens de dizer que sim Teu avião? Sim Eu só tinhas de dizer que sim no inicio Isto é um final podre Olá, xau então Espero que tenham gostado do vídeo Eu não gostei E não me ouviu este vídeo Por favor deixem o like E subscrevam As pessoas vão gozar comigo Na escola É na segunda-feira E não me ouviu este vídeo